A CIDADE NO BRASIL 尊敬的各位领导各位来宾 欢迎前来观看月月文旧 陈文婷乐剧个人专场 本次专场的呈现方式别具一格 来自绍兴小百花的四位梅花巧得主 将带领的大家走进演员内心 分享绍百七里七万的故事 首先有请今晚的第一位讲述人 张玲 有请 亲爱的观众朋友们 大家晚上好 清禾夏日 芳草未兴 浅塘水的秀 月香阴醇 欢迎大家来到杭州剧院 观看月月文秀 陈文婷乐剧客人专场 我是今晚的第一位讲述人张玲 说起陈文婷 许多人对她的粗印象 可能都会来自于月女争 这个系列比赛 曾经给许许多多热爱 观心的乐剧人们 留下过一目不难忘的季节 月韵翻飞 青春洋溢的风格定位 也让一大批青年演员 有了集体亮相 指点观众的机会 这中间就有我们绍兴小百花 众多青年演员的声音 也包括网站队 参赛的过程 对于每一个人 都是一段特殊的经历 但对于陈文婷而言 争论的回忆显得格外多面 她拥抱过成功的喜悦 也留下过失败的悲伤 创作节目更换流派 编排才艺 反创航道 她又意外受伤 这林林总总的回忆 就先让我们通过一组视频 来回望 回首赛场 那更像是一次聚会 一场会业 整合着团队的力量 进入着青涩的表较 在那里 我有过故事 但并不特别 我有过挫折 但清醒患者的成长 从2006到2019 我看到了许许多多的人 把每一次比赛 都变成青春的跃动 还能战放 美美如心 一步一步 点灯着我手 家家争争 付出岁月清晨 那轻易 可得到几分 挖挖太多 缘分 走着走着岁月 伏伏伏伏伏伏伏伏 我曾是岳女 自豪 我仍是岳女 如果说比赛是为了隐系带恋 隐系促功 那么陈文婷 不已是成功的 通过岳女 真功 她收获了成长 也收获了一出 写满个人鲜明 闹印的责比性 死剑 之后 作为少白的演员 我们都欣喜地看到 死剑 多次被更多年轻的演员们 选用于各类比赛中 但陈文婷却没有就此止步 她总结着自己对这个片段的理解 努力地融合着情感与技巧 挖掘并尝试 更具表现力的表达方式 一如她在赛场上的经历 饱经锤炼 方显傲寒之心 接下来请大家欣赏 来自陈文婷的死剑 优优独播剧场——YoYo Television Series Exclusive 请大家欣赏 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 愿望哪 都 他 但明术 唯有酸仓 明术 他 他 明术有切 他的 怪物 谢 我 你 我 你 我 我 你 我 你在 我 你 你 oku 你 你 你 你 你 我 你 我 你 你 Tô com a minha irmã ующa coragem, nos se vir a minha irmã e a minha irmã serão 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 O que é o que é o que é isso? é a melhor maior que você for a sua esposa, a melhor que você possa fazer! Eu não vi um grande grande! Eu vou dar uma malha, e eu vou dar uma malha! Eu vou dar uma malha! para que eu seja mais uma esposa, eu vou dar uma malha! Eu vou dar um bom! Não! O final direito aouto da freio florexa, E não táston till de enrolled! Desafair flores Vão, 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 Vão. Vão, 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 Vão. Vão, 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 Vão. Ah, 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 ah. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é? O que é o que é? 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 A CIDADE NO BRASIL 绍兴小百花乐剧团 凭借着知知不倦的追求和探索 坚持出人出戏 以充满生机的活力 在各级舞台挥洒青春 书写着自己的传奇 今天剧团为陈文婷举行专场汇报演出 这既是他青春的道路上的一份答卷 也是剧团在梯队建设 青年演员培养方面交出的一次报告 三十余载风雨坚沉 剑谷岸边百花针烟 十四岁就成为水团学员的陈文婷 他已经在少百见证了三十年成长的发展 下面就让我们通过一株画面 来重温我们和戏民共同的青春记忆 回眸盲目在少百台前幕后的那些花 我们下期再见 Amém. 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 Eu tenho um dia de criança de criança E assim 33 anos E ainda assim E sempre Dizem 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 processing Dizem Amém. 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 O que é o que é o que é o que é o que é? 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 O que é isso? Oh, oh! Só se eu me Stoneha lhe dá pra mim... E, e, e... ... E, e, e... E, 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 e. A CIDADE NO BRASIL 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 始终遵循着时代发展的脉络 因时而生 因时而生 因时而变 因时而新 绍兴小百花子健团一世 就努力尝试着为柔美的乐剧 描绘一抹阳光的色彩 如今的尝试 同样是一种延续 希望为空灵的意境 增填一笔生活的注解 为实力的表达 寻求一份理性的探索 面壁十年 突破壁 南朝滔海 一英雄 下面 就让我们通过一组影像 来回顾并年来 绍兴小百花 求索的历程吧 中文字幕志愿者 李宗盛 올�初音 李宗盛 rectum Als 学y marketer 千枕月潭 少百花 花好 trop Amit 千枝月潭 希望 花好四语 从生 Amém. 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 O que você quer, você quer, você quer, você quer. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. 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 não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. 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 não, não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí